Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia 29 de março e agora, gente, são 10 horas da manhã. Acabei de chegar, ó, tô até com uma roupinha melhorzinha aqui. Fui lá no correio, na verdade eu fui pra lá 8 e meia, a fila tava imensa, né? Porque daqui a pouco já fecha. E eu fui buscar as coisas que vocês me mandaram, já quero agradecer de coração, tá? Que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe grandemente aí a todos, né? Pelo carinho. E eu vou abrir aqui e mostrar já pra vocês as coisas, porque depois eu vou começar a mexer aqui na chácara, né? Aí a pessoa se suja, enfim. Mas é isso, deixa eu arrumar melhorzinho aqui. Vai, vem mais pra trás que você aparece. Aê! Bom, gente, esse aqui é um recebido da Keila de Oliveira, Coutinho. Ela é de Chapadão do Sul, que Deus abençoe grandemente pelo carinho. Nossa, veio de longe. Faz dias já que eu tô pra ir lá. Cheguei a ir lá no correio, porém, o correio está fechando mais cedo devido à pandemia. Então, o dia que eu fui, estava fechado, né? E aí foi final de semana. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Meu Deus do céu! Deixa eu colocar aqui assim, ó, gente. Fica mais fácil de eu... Coloca aqui, ó, no colo. Abre. Ou põe no meio aqui, ó. E cartinha. A paz de Deus, Fri, amém! Estou lhe enviando um mimo que fiz especialmente pra você, com muito amor e carinho. Ai, que Deus abençoe. Ah, não me esqueci da Amanda. Por isso, mandei um mimo pra ela também. Espero que gostem. Admiro muito sua família. Deus nos abençoe. E os contatos dela, tá, pessoal? Ela faz também pra vendas, tá? Aí eu vou colocar o contato certinho dela aqui, ó. O Instagram, o Facebook dela. Pra quem se interessar pelo trabalho dela. O bom é que uma ajuda a outra, né? Eu divulgo, né? E pra quem vai comprar esse tipo de produto, está procurando, aí procura as nossas meninas aí que seguem o canal, porque aí vocês ajudam também com a renda delas, né? Principalmente nesse momento. Esse aqui é pra Amanda. Nossa, que lindo. Ó, Amanda. Eu vou abrir então, pra ele quente. Uou! Nossa. Tão chique, eu vou deixar guardar. Ai, meu Deus! Gente, olha esse trabalho. Gente! Olha isso! Amanda, não precisa nem de enfeite a mesa. Olha que linda. Meu... Olha, tem pérola aqui dentro. Que coisa mais linda. Olha, gente. Que... Ó, aproxima aí. Olha os detalhes. As folhinhas, ó. Meu Deus, que carinho. Olha, que dom. Aqui é a parte de trás também, ó. Olha, que dom, gente. Isso aqui é um dom. Eu faço, mas eu só faço ponto alto, ponto baixo, correntinha. Mas eu não sei fazer, que nem esses detalhes, essas coisas. Nada. O máximo que eu faço é um tapete reto pra pôr no chão. Bem pra limpar o pé. Eu vou dobrar. Olha isso. Que luxo! Olha que Deus abençoe, viu, Keila? Ai, eu amei. Deus abençoe. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu. Você podia emprestar pra mim. Esse aqui, ó. Pri. Olha que carinho, gente. É demais, viu? É demais. Olha. Muito, muito bem feito. Aí, pra quem se interessar, vou deixar o contato dela aí. Porque aí vocês podem ajudar ela também, né, gente? E acaba sendo uma troca, né? Meu Deus. Olha isso. Nossa. Meu Deus do céu. Ai, eu vou colocar na mesa, Amanda. Ai, que dó. Gente, dá até dó de usar. Olha esse ponto. Nossa, mãe. Olha isso. Gente, é enorme. Meu Deus. Olha. Aqui também tem uma pérola. Aqui, ó. Pérola dentro, ó. Não tem nada pra você, Tissa. Lá vem a Tissa querendo recebidos. Olha que lindo. Meu Deus do céu. É muito carinho, muito carinho. A pessoa parar a sua vida pra sentar lá e fazer todo. Todos esses detalhes. Não, esse aqui eu vou fazer pra Pri. Esse aqui eu vou fazer pra Amanda. É muito carinho. Não tenho como agradecer vocês, gente. Vou cuidar com muito carinho. Vou usar com muito carinho. Com muito respeito. Porque eu sei que não é fácil fazer um produto desse daqui, ó. Gente, eu não sei nem lavar esse daqui. Olha isso. Daqui a pouco eu vou colocar na minha mesa e vou mostrar pra vocês, tá bom? A Tissa tá aqui querendo recebido, Amanda. Errada. Ah, pronto. Tá querendo recebido, filha? Ai, gente. Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Olá, ó. Em volta da caixa aqui. Procurando alguma coisa pra ela. Essa é demais. Ela não esqueceu. Porque ela recebeu as bolachinhas, né? Ela viu a gente abrindo as caixas, mostrando tudo. Agora, quando vê um saquinho, ela já é pronta. Coisa pra cá também. Ah, é. Agora, quando a bonita vê uma caixa, um saquinho, ela já acha que vai ter pra ela. E esse daqui é da loja Celinha Flor Delis. Vou deixar o contato dela pra vocês. A loja dela é uma graça, gente. Ela atende super bem, super atenciosa, tá? E fala que foi através do primazém aí que vocês conseguem desconto. Vamos ajudar também. É nossa irmã, né? E ajudar aí, né? Principalmente agora que as pessoas estão precisando de renda, né, gente? Tá muito difícil. Ela vende online, tá? Então, fica aí pra vocês a dica. Olha só. A paz e Deus a todos. É com muito carinho que lhe envio esses mimos pra vocês. Espero que gostem. Agradeço o carinho. A prova não nos falta, mas estamos vencendo um dia cada vez. Amo ver os vídeos. Acompanho o desenvolvimento e a reforma da chácara. Amo ver a Tícia e a Mel aprontando. Saudações a todos. Amém. Sim. A Tícia só apronta. Para quem pedir através do canal, vai ter brinde. Olha só, gente. Fala que foi através do primazém que tem brinde, tá? Olha aqui, ó. Papelzinho dela. Celinha, flor de liso, contato. E tem brinde também, tá? Olha só, Amanda. Chinelos personalizados. Ó, que lindo. Acho que é um pra mim e um pra você, ó. Esse é seu, querido. Olha só que lindo, gente. Com desenhos de girassol. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver. Que lindo. Uau. Que tamanho é esse? Olha que lindo, gente. Ah, deu certinho no meu pé. Meu pé tá sujo. É, então. Você que lute. Ah, gente, que gracinha. Vou deixar para usar dentro de casa. Dentro de casa. Vou ter o chinelo dentro de casa e o chinelo fora de casa. Eu vou mostrar quando meu pé estiver bonito. Tinho, Amanda. Nossa, Amanda. Tem que limpar esse pé mesmo. Branquinho. Deixa para usar dentro de casa. Olha que lindinho, ó. Serviu certinho, gente. Que delícia. Bem maciozinho, ó. Muito bom, gente. Deus abençoe pelo carinho, viu? Tava muito excitada de chinelo. Olha o que eu recebi. Recebi um sutiã. Ah, não. É um kit, gente. Ai, eu que lute. Meu Deus. Eu que lute. A Amanda e as carçolas dela, ó. Ai, gente. Não vou nem, não. Nesse vídeo não vou falar sobre, não. Ah, Amanda. Fez mau sucesso as carçolas. Porque um monte de gente se identificou. Olha isso. Que gracinha. Minha próxima compra vai ser de carçolas. E tem... Na verdade, a gente já ia fazer a compra de carçolas. Só que fechou tudo, né? Olha só. E o sutiã. É M. Uma gracinha também. Olha só, gente. E eu gosto desse sutiã que é larguinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uns que é bem fininho, ó. Esse aqui é larguinho. Eu gosto. Porque esconde, né? Aquela... Não fica aquela divisa, né? Dicas da Pri aí, ó. Pra quem compra sutiã fininho... E às vezes põe blusinha... Aí fica aquele monte de divisa, né? Vocês comprando ele com a lateral larguinha... Esconde. Nossa! Que que é isso? Uma blusinha, olha. Uma blusinha. Nossa! Ah, não. É abertinho, ó. Eu tenho que fazer um curso pra usar blusinha. Como que é o nome disso, gente? Tipo bolerinho? Tipo bolerinho. Olha aí. Olha aí, tu vai ficar ótimo nos meus looks. É, eu sempre divido as coisas com a Amanda, tá, gente? Ela sempre pega as coisas. Nossa! Olha! E aí, Amanda? Eu tô imaginando meus looks. Borra de inveja. Que Deus abençoe grandemente. Pra quem quiser o contato certinho, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E que Deus abençoe, viu, Celinha? Pelo carinho. Vamos usar com muito carinho. Olha só que gracinho, ó. Ele é abertinho. Então é isso, o Xande tá passando pra um lado e pro outro, porque ele tá... É, ele tá consertando ali o portão, ele tá parafusando umas madeiras ali, pra depois a gente invernizar, porque já pintamos a frente da casa. Ela quer recebides. Você quer receber e desfilhar a boquinha, cheia de ração? Cheia de ração na boquinha. Cheia de ração. Eu vim correndo mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha como aparece bem aqui, ó. Tá vendo? Gente, olha esses detalhes, ó. O certo é dar uma arrumadinha agora. Mas é muito capricho, é muito amor, gente. Olha isso, ó. Olha os detalhes. Olha isso. A minha orquídea acabou de cair as flores, ó. Aí acho que vai demorar agora nascer de novo, mas olha isso. Que coisa mais linda. Dá até dó de pôr a orquídea em cima. Né, Amanda? Verdade. A Amanda tá aqui babando aqui, ó. Tô só ajeitando. Aqui assim, ó. Pra aparecer bem a pérola. Olha que lindo. Fala a verdade, gente. Isso aqui é um dom. É um dom maravilhoso. Olha isso. Pra quem se interessar, vou deixar o contato dela aí pra vocês. Não é parceria, tá? Porque ela mesmo falou, Pri, não precisa pôr nada. Mas eu vou deixar, gente. Porque é um dom maravilhoso. Às vezes vocês estão atrás, né? De produtos assim, em crochê. E aí ajuda também a nossa amiga aí, né? A nossa amiga Keyla, a nossa seguidora aí, tá bom? É assim, uma ajudando a outra. Então, por isso que eu falei que eu vou divulgar quem quiser mandar as coisas. Porque a gente acaba divulgando. E entre as próprias seguidoras do canal, uma ajuda a outra, tá? Mas olha que coisa mais linda. Prontinho, gente. Já coloquei minha roupa aqui, ó. De luta. E... Bora começar mais um vlog aí no canal. Já mostrei pra vocês esse recebido maravilhoso, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Lindo, né? E agora eu vou ir lá ver o que o Xande tá fazendo. Mas daqui a pouco já dá hora de almoço também, né? Perdi muito tempo lá no Correio, gente. Tá um caos. Duas horas na fila, esperando. Fui antes de abrir, pra vocês terem ideia. E mesmo assim, eu acho que eu era número 15. Meu Deus do céu. Deixa eu pôr meu relógio aqui, ó. Que eu deixei ele carregando. Agora sim. Agora bora lutar. O Xande tá aqui, ó. Nossa, tá as duas do Mino. É, que bonitinhas. Olha só. Ele tá arrumando. Porque olha como que tá o portão. Ele tava todo remendado embaixo, né? Aí ele tá serrando a madeira do próprio portão que tinha lá embaixo. Pra consertar, pra gente poder invernizar. Mas olha só como que já ficou aqui, gente. Nossa, deu outra cara. Olha só. Tudo limpinho, tudo lavadinho, né, Xande? Isso. Novo de novo. Ai, ai, capricho é tudo, né? Aqui tá parecendo que tá desdentado. Olha só que dó. Ali, ó, ele consertou, tá vendo? Ali tava cheio de remendo também. Ele consertou. Agora ele vai consertar esses daqui. Espero que dê a madeira, né? Mas acho que não vai dar não, viu, Xande? Dá sim. Tchau. 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 elas são cortadas pequenininhas e pregadas nas de fora aí ele tirou uma, cortou tudo do mesmo tamanho ó, parafusou tudo deu uma reforçada também no portão de fora pra dentro o pequeno também tava tudo remendado tinha até forro de guarda-roupa tá aqui ó, pra vocês terem uma ideia olha só isso aqui tava pregado lá forro de guarda-roupa tudo pregado lá olha só, agora ficou uma visão só e agora a gente vai invernizar né Xande aí fica a frente pronta Xande arrasou hein Xande arrasou gente ó, deixa o like aí porque o Xande arrasou né merece o joinha é porque assim, madeira nova não se emenda com madeira velha e vice-versa, se comem madeira velha se colocasse uma nova ia ficar diferente não ia combinar lá vem a cigarra aí ela pregou certinho mas uma nova não ia cair bem não é, ia destacar né você ia ver que era coisa nova com coisa antiga mas é isso gente então ó, deixa o like aí porque o Xande merece hein meio de 54 gente, olha só pintamos o portão olha que lindo gente, olha isso demos uma lixadinha né e pintamos ele eu não deixei gravando porque aqui bate muito sol e esquenta o celular mas ó, tô com a mão cheia de verniz olha aqui ó ó eu que lute pra tirar esse verniz depois olha só como que tá ficando já pintamos por dentro e por fora os dois né, tanto aquele como esse só que agora a gente tem que pintar essa madeira aqui ó por dentro e por fora né então depois a gente vai fazer isso agora nós vamos almoçar a Amanda fez o almoço já tão até almoçando gente olha só olha lá o pessoal lá ó a Mel tomando um ar fresco aí a Amanda e o Kaique já estão almoçando o Xande vai fazer o prato dele eu vou lavar a minha mão e aí, tá gostosa a comida? tá ê Amanda, caprichou né? Xande terminou lá ó pessoal ele até já invernizou por dentro e por fora também as madeiras do telhadinho aí ele tá aqui ó tá empolgado a pessoa é, nós que lute com o Xande viu? eu tava passando a fita nos vidros só que acabou vou ver se eu acho mais fita porque facilita né é horrível você ter que ficar tomando cuidado pra não borrar vidro mas vou ver se eu acho mais essa daqui pela casa que ele vai começar a invernizar olha só como ela tá ela não tá arranhada mas ela tá bem seca igual o portão ali gente, o portão tava tão seco fecha aí Xande o portão tava tão seco tão seco mas chupou verniz meu Deus do céu pensa ó ela tá assim agora eu vou desmontar também ali a fechadura olha a cor da fechadura como eu falei pra vocês ranço dos outros ó não é nem ranço nosso eu vou tirar a fechadura aqui pra facilitar pra a pintura duas e meia olha só gente a diferença já da porta olha só falta só por dentro mas só a folha porque esses detalhes aqui ó esse e esse eu fiz por dentro e por fora já fiz em volta de tudo por dentro e por fora aí a folha por fora já tá pintada só falta por dentro e eu vou lavar a maçaneta da porta o Xande tá lá ó a pessoa se empolgou disse que quer pintar o banco levou o banco lá e tá pintando gente olha o sol sol da justiça pensa no sol então só falta pintar agora essa parte aqui de dentro ó só falta pintar aqui ó aqui eu já fiz em volta de tudo eu fiz porque o Xande ele não tem muito cuidado então ele borra e como as paredes estão todas pintadinhas aí eu falei não deixa que os detalhes eu faço aí eu fui ó fiz todos os detalhes ó não tem nada borrado quatro e quarenta e nove eu dei uma aspirada na casa gente na verdade no meu quarto e na sala e nas cozinhas né e o portão já secou olha só que bonito que ficou aqui também aí eu deitei aqui esticar um pouco a perna e editar vídeos também né que aí eu vou gravando eu tenho que tá sempre editando pra ter espaço no celular olha só a porta ó nem vou mexer com ela porque ela tá secando ainda mas olha só que linda né gente já é outra porta ó linda linda e eu vou fazer o que agora? agora eu vou ah o ó o banco do Xande ali ó eu vou colocar um pãozinho de queijo pra assar sabe aquele pão de queijo de balde? vou mostrar pra vocês olha só o Xande comprou esse baldinho aqui ó do bom o nome tá e aí eu vou pegando com a colher ó o tanto de pão de queijo ó isso aqui é tudo pão de queijo eu deixo o plastiquinho assim pra não ressecar tá vendo? aí eu vou pegando com a colher e vou colocando as colheradas aqui e coloco pra assar só isso gente é muito prático e muito gostoso tá mas é assim a gente não pode comer 50 pão de queijo né dependendo do dia eu como 2, 3 pão de queijo do tamanho dessa colher aqui ó eu coloco assim ó tá vendo? as colheradas mesmo e rende demais gente e ele ainda cresce um pouco tá? rende muito esse baldinho eu acho que foi acho que foi uns 40 e pouco 45, 49 reais o balde tá? mas rende muito 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 5,5 ó gente ficou pronto aqui o pãozinho de queijo olha como ele fica bonito tá vendo? fica bem bonito gosto bastante tem de várias marcas tá? não necessariamente precisa ser aquele e ali tem frios tem queijo fresco mussarela ali tem rosbife tem mortadela manteiga pãozinho que o Xande gosta aqui também tem pãozinho que ele gosta aqui ó rosquinha a Mel que tá correndo atrás da Amanda aqui ó sem parar ó vai isso mesmo Mel educa ela ó lá foi embora é leite café e é isso ali tem maionese que o Xande gosta também agora nós vamos tomar nosso café depois eu continuo editando vídeos 7h20 da noite eu tomei meu banho gente eu tô fazendo a minha unha mas olha isso como que a gente faz a unha entendeu? com um ser desse de repente ela subiu e já deitou e já foi pra outro mundo tô aqui com as minhas coisinhas ó aqui ó vou usar a base bomba da Gi Rapunzelli daqui a pouco ó passei um creme na mão que eu gosto de tomar banho e fazer a unha depois que fica molinho né e olha só vê se eu posso com uma coisa dessa tá pensando que é fácil gente morar na chácara não é fácil não ó é cansativo gente hoje já é o dia seguinte tá e eu só vim mostrar pra vocês a finalização do banco que o Xande pintou olha como que ficou que ontem já estava muito escuro nem dava pra ver direito olha que lindo agora a gente vai ver certinho onde a gente vai colocar aqui né mas ficou bem bonito ó lindo 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 o verniz acabou então acho que eu não vou pintar por esses dias né porque eu tenho que buscar outra lata de verniz mas eu amei essa marca e eu vou até mostrar pra vocês porque me perguntaram eu vi aí que perguntaram qual é o verniz ó tá aqui deixa eu mostrar aqui ó é essa marca aqui ó polirex ó verniz restaurador tem filtro solar ele é de 3,600 ó renova e restaura ele é o mogno brilhante tá nós escolhemos essa cor porque já era a cor aqui predominante das madeiras da chácara tá bom e essa marca aqui ó vocês conseguem ler gente é que o verniz tá bem por cima né essa marca aqui ó de cima tá vendo ó S-A-Y-E-R-L-A-C-K tá mas eu vou comprar mais uma dessa então o banco ficou assim só pra mostrar o resultado pra você a nossa porta linda maravilhosa brilhante toda hidratada gente então aqui as portas já estão invernizadas né só faltam as janelas do quarto mas ó ficou lindo 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 gostei bastante do resultado e foi bem rapidinho de invernizar gente em meia hora tava invernizada a porta em duas horas ela tava seca eu achei que secou bem rápido também então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou e não for inscrito se inscreva no canal não esqueçam de avaliar o vídeo que é muito importante pra gente um beijo para todos vocês fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo perguntam do e Obrigado.